Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, eu estou aqui na Arena da Amazônia para falar da implantação do programa Vidas no Trânsito, que será implantado em 10 municípios aqui do estado do Amazonas, os municípios que concentram 25% dos óbitos em relação aos acidentes de trânsito. Segundo a FVS, por meio da doutora Rosemary Costa Pinto, presidente da FVS, ela informou que até este momento tivemos aqui no estado do Amazonas 164 óbitos causados pelo trânsito e ela disse que esses óbitos poderiam ser evitados com várias medidas protetivas, medidas de conscientização da população, principalmente em municípios do interior do estado, onde há a presença de muitas motocicletas. Segundo ela, 80% desses óbitos são em pedestres e também em motocicletas e o governador Wilson Lima entregou na manhã desta quinta-feira 10 carros, esses carros aqui e também 10 computadores que vão ser usados para o monitoramento, para auxiliar outros órgãos com os quais a FVS vai fazer parceria nos municípios para que os óbitos e também os acidentes de trânsito como um todo possam ser evitados. Os municípios que devem receber esses 10 carros serão Boca do Acre, Coari, Itacoatiara, Humaitá, Manacapuru, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Tabatinga e Tefé. Eu sou o João Lisonete do Portal Norte de Notícias e se você quer saber mais informações sobre esse assunto é só ler a reportagem aqui abaixo.